Vamos ver se o carro vai... Para! Para! Para essa merda! Vai de volta! Vai de volta! Vai de volta! 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 Vai enxergar todas as mãos aqui... Volta com essa coisa! Volta! Vai de volta! Vai de volta! Vai de volta! Vai de volta! Carucado! Vai de volta! Olha aí! Olha aí! A cagada que você fez! O que você fez? Está marucado! Tire esse oito daqui! Carucado! Carucado! Que merda! O que faz, porra? Mano, é onda ali, homem! É algo das moças que tá enchei de água aqui. E correr pra trás dessa merda? Vou vir, gente. Não, desliga e deixa aí. Desliga dessa merda. Tá maluca? Desliga dessa merda.